Próximo, vou agilizar aqui, hein? Rafael E aí tio Chico, seu lascado, boa noite Boa Quem fala é o Rafael aqui de Guarulhos, São Paulo Tio Chico, já te fiz essa pergunta uma vez, você me... Me deu uma luz aí, né? E eu acabei seguindo O que acontece? Eu tenho uma CB500X 2019 Ela ainda está na garantia, né? Porém, ela deu aquela meladinha na bomba d'água, aquela velha novela Decidi levar ela na Honda, não resolveram nada Os caras tiveram coragem de falar que o óleo era proveniente da corrente Sendo que na corrente eu uso o Motul C4 É aderente E aí eu já injuriado já alguns dias sem a moto, acabei pegando, né? E também minha moto apresentou uma vibração no freio Eu sei que não é a atuação do ABS É sempre quando eu estou finalizando a frenagem Para parar a moto Dar uma trepidada no manete do freio E pela minha experiência, para mim, aquilo é discrimperado Reclamei lá também Os caras não resolveram nada Que iriam me cobrar 600 reais para fazer uma revisão Que iriam trocar, tipo, filtro de ar Sem necessidade O de óleo, que o manual fala que é O óleo de freio Que o manual fala que é a cada dois anos Eles não iriam trocar, ou seja Segue o manual em uma parte e ignora em outra Então aí vai a pergunta, né? Continuo lá na ronda Mantendo a garantia Ou faço eu mesmo, né? Que eu também sou mecânico aí de aeronave, né? Então isso aí não tem muito segredo A gente faz mesmo só para Para manter a garantia, né? Abraço aí Parabéns Obrigado Rafael, um beijo para você Agora eu vou lhe dar uma chulapada Cara Justiça, velho O que você está esperando? Você vai aceitar isso? Vai sentar na pedra e vai chorar? Vai dizer que está tudo bem? Não está tudo bem, não Você é mecânico, cara Você sabe que se der pau num avião desse aí É justiça, cara Se o avião está em garantia O cara compra um avião lá Novinho E dá pau em alguma coisa A empresa lá tem que dar suporte Ou você que é mecânico Se der pau em alguma coisa Que você fez manutenção Tem que ter garantia, pô Tem que trocar peça Não tem conversa E se o dono do avião exigir A troca da peça em garantia Vocês têm que dar peça em garantia Tem que fazer manutenção Senão o cara bota no pau Então você é um cara que sabe disso Então qual é o caminho? O caminho é justiça Justiça Nada de você meter a mão na moto Que você vai perder a razão Então minha sugestão Converse com o seu advogado Para você entrar com uma ação contra a Honda Justificando tudo isso Entre em contato com algum Como você é de São Paulo Você vai ter aí Uma série de Mecânicos bons Para lhe fornecer um laudo Você pode levar para o China Você pode levar para o Madeira Conseguir um laudo técnico Para explicar Por que o negócio está assim Vai custar caro? Vai Vai Você vai precisar de um laudo Para poder Não é trocar É um laudo Para dizer por que está assim Porque se você trocar Você vai perder a garantia E aí se tem problema na bomba Os caras têm que trocar Você já viu o problema Que o Ricardo B teve Com a bomba dele? Ele nem recebeu a bomba Ele pegou uma bomba Da Honda Presta atenção A Honda Ele comprou uma bomba Ele se irritou Está tudo gravado Ele tem registrado É o meu amigo Ricardo Do canal Ricardo B Ricardo B Ele tinha uma CB500X O que ele fez? Ele mostrou nos vídeos Todo o problema da bomba Você deve ter visto Não acredito que você viu Ele mostrou tudo Didaticamente O que ele fez? Ele comprou uma bomba Custou mais de 400 reais Comprou a bomba O problema continuava Aí ele foi E reclamou para a concessionária A concessionária disse Não, peraí Vende essa bomba aí Ou então A gente vai dar um jeito aqui A gente vai lhe dar uma bomba Em garantia A concessionária foi até legal Mas o que aconteceu? Pandemia Tudo mais Cadê a bomba? Ó A moto do cara Ficou quase não sei quantos dias Lá parada Aí ele fez Não, não, não Ele precisa dar moto Para trabalhar Pegou a moto de volta Sabe o que ele fez? Vendeu Vendeu Pegou um Averses Vendeu Desistiu Entendeu Desistiu Então, cara Eu, se eu fosse você Eu consegui um laudo técnico Não mexe em nada Não troca em nada Pega um laudo técnico Para o cara explicar O que está acontecendo Tecnicamente E o disco Pode ter alguma coisa No disco mesmo Que está vibrando Com esse laudo em mãos Você vai E entra Preste atenção O que você vai fazer Rafael Você vai no saque da ronda E você vai relatar Tudo isso Num texto formal No saque da ronda No site da ronda Tem o saque Você vai mandar esse texto Ou você vai ligar Ter os dois Você vai pegar o número De protocolo de ambos Mas você vai ter que mandar Um texto Formalizando isso Para o saque É importante isso Esse mesmo texto Omitindo os seus dados pessoais Você vai colocar no site Reclameaqui.com.br O mesmo texto Mas omitindo os dados pessoais Coloca lá Porque vai ficar público E você vai apontar Para a concessionária Que está sendo Sacana com você E você vai apontar Para Colocar lá As duas empresas Que estão vacinando com você A concessionária ronda Aí de São Paulo E A ronda do Brasil Essas duas O marketing da ronda Muito provavelmente Vai entrar em contato O marketing não O suporte né Enfim Vai entrar em contato com você Por causa do Reclame Aqui E o próprio saque Vai lhe dar uma Uma resposta Com essas respostas Em mãos Se for negativo Dizendo Infelizmente Nós não temos como Não vamos resolver Com isso em mãos Você vai Se eles disserem Não Não vamos resolver Você vai entrar No juizado De pequenas causas Com seu advogado Se você não tiver advogado Eles oferecem Um advogado Acabou velho Vai lá e pede Vai lá e pede Indenização Acabou Não tem conversa Por isso que as empresas Sambam aqui E ninguém faz nada Ninguém faz nada Agora se a concessionária Em até 15 dias Se eles te responderem Se eles não te responderem Em 15 dias Entre com o processo Entre cara Não tenha receio Não vai ter custo nenhum Pra você Tá? Se tiver o custo É mínimo É muito pequeno Pro estrago que você vai fazer E o retorno que você vai ter Porque você vai ter Um ressarcimento Do problema Tá? Faça isso Agora entre em contato Com o seu advogado Ele vai te orientar Da melhor forma A como proceder Mas esse processo Que eu tô te dizendo É básico Saque da ronda Pega o mesmo texto Coloca Omitindo seus dados pessoais Coloca lá no Reclameaqui.com.br E espera 15 dias Não respondeu Entre em contato Com o seu advogado E entre com uma ação No juizado De pequenas causas Acabou, velho Não tem conversa Você vai ter uma solução De um jeito ou de outro É isso Se todo brasileiro Tiver esse senso E não simplesmente Ah, vou largar a garantia A gente vai ferrar Com essas empresas E as empresas Nunca mais vão fazer A gente de besta Porque é isso Que a ronda Tá fazendo Em relação a CB500X É empurrar com a barriga Igual o que a Royal Faz com a Himalayan Só que a Royal Ela vai tomar Na tarraqueta Porque o que tem Olha, tem uma onda Vindo em cima da Royal Gigante Mas por enquanto É uma onda De proprietários Gigantesca Que vai engolir a Royal Porque a Royal Não quer fazer nada Mas eles vão tomar Um sustinho Por quê? Porque tá cheio de gente Entrando com o processo E vai entrar tudo de vez Assim pra engolir Como a Royal é pequena Eles vão se lascar A onda é gigantesca Então eles têm ainda como Se safar dessa Mas não deixe barato Rafael Não deixe barato É seu direito Cara Não deixe barato